Como que é, mano? Puta, como que é mesmo? Nossa, esqueci, velho. Caramba, mano. Como que é, mano? Cadê esse novo... Fala aí, galera? Ligado no canal Profissão Repórter. Prazer, meu nome é Lucas. E antes de começar o vídeo, pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí embaixo no canal. Já ativa o sininho ali do lado pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente. E já deixa aquele like pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho. Lembrando, galera, que todos os dias, às 15h30, tem vídeo novo aqui no canal. Então não fica de fora. Ativa o sininho e deixa o like, tá bom? Hoje, galera, eu vou trazer o vídeo aqui de um entregador lá de canoas. Ele tá mostrando na íntegra como é feita a entrega do iFood. Você quer acompanhar o vídeo e saber um pouco mais? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar isso e um pouco mais. Meu nome é Lucas Nacre e esse é o canal Profissão Repórter. E é isso aí, galera. Vamos lá pra mais um vídeo de hoje. Hoje, galera, hoje tá gostosinho, galera. Então vamos lá. O Paulinho, ele faz parte aqui do grupo de membros, tá? Pra quem não conhece o grupo de membros, eu sugiro que vá ali na aba de membros, tá vendo? Seja membro. Então, eu sugiro que você seja membro do canal pra participar do nosso grupo exclusivo pra membros, ok? Onde nós trocamos várias ideias. Você vai ter um acesso direto comigo, você vai ter contato direto comigo lá no WhatsApp, beleza? Então acessa aí o grupo de membros. Se você quiser participar aí, se você quiser participar desse novo quadro que estamos criando aqui no canal, vai lá na aba de membros, seja membro e veja como participar, beleza? Galera, é o seguinte. O Paulinho, ele me mandou o vídeo lá da entrega dele do iFood, tá? Então hoje, eu vou mostrar pra vocês como é feita uma entrega na prática no aplicativo do iFood, como que funciona o aplicativo do iFood, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês. E é isso aí, galera. Vamos lá pro vídeo? Aqui embaixo, vocês podem reparar que vai aparecer um ícone verde pra ele aceitar o pedido, tá? O pedido caiu na tela pra ele, ele vai deslizar e vai aceitar o pedido. Aí a gente vai acompanhar o vídeo aí. Vamos lá. Olha lá, a entrega aceita com sucesso, vocês viram? Então agora ele vai lá pro destino, né? Ele tá aqui em cima, ó, nesse ponto azul. E a coleta é pertinho, ó, é no ponto verde, tá? Primeira coleta. Por que primeira coleta, pessoal? Às vezes aparece primeira coleta, segunda coleta, Ou seja, pode cair vários pedidos no aplicativo do iFood, no caso do entregador, tá? Então o entregador pode fazer mais de um pedido na mesma tela. Então vai caindo os pedidos e vai aparecendo pra ele. Ó, ele chegou no local de coleta. E aí ele deslizou aqui embaixo, né? Cheguei ao local de coleta. Aí agora, quando o restaurante entregar o pedido pra ele, Ele vai deslizar aqui embaixo novamente. Sair da coleta, ó. Sair da coleta. Aí o que vai acontecer? Ele vai dar início à viagem pro destino. No caso ele tá aqui, ó, no restaurante. Tá? Pessoal, lembrando que o entregador, ele também pode avaliar o restaurante, tá? Aqui embaixo, ó. Que tal avaliar a sua experiência retirando o pedido na loja? Ou seja, o entregador pode avaliar o restaurante também. Da mesma forma que o restaurante também pode avaliar o entregador. Beleza? Ele tá fechando a mochila. Tá? Então vamos acompanhar aí na íntegra. Aqui em cima, ó, é o chat. E pode falar com o cliente aqui, ó. Ou com o restaurante, no caso. Aqui, ó. Olha lá, ele deu saída da entrega. Agora ele vai lá pro destino, tá? E aí já abre a tela do... Do Maps. Quando você dá a saída, galera. Ele já abre automaticamente a tela no Map. E aparece o ponto onde ele tem que entregar. Tá? Então, ó, o ponto onde ele tem que entregar. E onde ele tá é aqui, ó. Ele tá lá em cima. Vamos lá. Vamos acompanhar o Paulinho aí nessa entrega aí. Marcha na boneca, Paulinho. Vamos aí, mano. É muito interessante, galera. Ó lá. Já meteu marcha. Vou até aumentar um pouco aqui pra vocês ouvirem o barulho da... O ronco do motor. Ó lá. 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 A entrega tá rolando, ele tá a caminho lá do local, ele não colocou direcionamento no mapa, tá? Tanto que você pode ver que aqui no mapa não tá aquela linhazinha azul que vai selecionando, tá? Ele tá mexendo no mapa lá, ó. E aqui embaixo, galera, se vocês analisarem, ó, ele pode escolher rota, tá? E aí se ele clicar aqui em escolher rota, ele vai dar um direcionamento aqui, ó. Tipo, vai fazer isso aqui e vai mostrar o caminho que ele deve seguir até o endereço que ele deve entregar. Beleza? Vamos acompanhar ele aí. Ó lá ele se mexendo lá, ó. A moto, como é que tá indo? Então, tipo assim, é muito simples trabalhar nessas plataformas. Tá, vou deixar um pouco o som aqui. É muito simples, não tem segredo. O pessoal que pensa em trabalhar na plataforma, é dessa forma que funciona. Galera, a plataforma do iFood, no caso, não muda muito das outras plataformas. Ó lá, ele tá chegando no endereço. Chegou. Na hora que chega no endereço, já abre o aplicativo do iFood de novo pra ele finalizar a entrega. Quer ver, ó? Ele chegou próximo, ó lá. Já abriu o aplicativo do iFood. Aí já mostra pra finalizar a entrega. Tá, ó. Cheguei na entrega lá embaixo, ó. Se vocês puderem olhar, analisar que aqui, ó. Depois que ele chegou no cliente, entregou. Quer dizer, ele vai dar o cheguei na entrega. E aí o cliente vai ser notificado que o seu pedido chegou. Ó lá, cheguei na entrega. Aí ele buzinou. Escutou? Aí o cliente tem que sair agora. A Milena tem que sair. Aqui tem os detalhes do cliente, ó. Detalhes do cliente. É pra entregar no portão do prédio. O casa, né? O pedido já tá pago. E é um pedido só. Tá? Isso é pra não confundir o entregador na hora de entregar. Ele entregou pro cliente. Ele vai aqui, ó. Saída e entrega. E aí acabou, galera. Ele recebe o pagamento. E o cliente recebe o produto. E fica zero a zero sem cebola. Beleza? Vamos lá. Dá uma raiva, né, galera? Quando o cliente não sai. Ó o cachorro. Melhor amigo do motoboy. Cachorro. Ó, ela já vai, hein? Boa noite. Obrigada. Como vocês veem, galera, é extremamente importante também. Que o meu trabalho fez aí, né? Você sempre desejar um boa noite pro cliente, né? E aí sempre pede pra ele avaliar você também na plataforma. Entendeu? Principalmente o pessoal que tá começando. Tá começando, ó lá, ó. Saída e entrega. Finalizou. O valor da rota foi R$ 6,76. Então o Paulinho ganhou R$ 6,76 por essa rota. Uma rota de dois minutos. Então valeu a pena. E aí ele terminou a gravação. Tá? Então assim, galera. É super simples trabalhar nessas plataformas. Não tem segredo. Tá? Pessoal que tem dúvida, crítica, sugestão, elogio. Vai deixando aí nos comentários. Que eu vou responder o mais breve possível. Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho